Então hoje vamos conferir as novidades da atualização que teremos amanhã, além de rodar meu gatinho full e também revelar o próximo cavaleiro que teremos aqui em Sanky's Awakening, que provavelmente vocês já virão ele na capa. Bem-vindo, cavaleiros da Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nanky's Sanky's Awakening, então bora conferir as novidades da semana. E também vamos confirmar aí, confirmar não né, mas tá saindo uns spoilers aí de quem é o próximo personagem, que sim é o Shura de Sapuri aí, vocês estão hypados com o Shura de Sapuri? Como vocês imaginam que ele possa ser também? E o aniversário tá bem interessante também, pra falar a verdade, referente aos eventos do que já temos aqui divulgado no Face. Então indo aqui para o Face, teremos a exclamação de Atena, ela vai durar duas semanas, inclusive vou deixar indicado nos cargos, na época que veio o Milo Divino, eu falei como seria aí a vantagem de você, o planejamento né, de como você vai ter um banner de duas semanas, e a diferença de dar 200 cheiros na primeira semana, 200 cheiros na segunda semana, ou 300 cheiros na primeira semana e 100 cheiros na segunda. Então são mais 200, 200 tá, lá vocês poderão verificar também, e tem a tabelinha lá de restituição, pra vocês verem, inclusive né, eu tenho um vídeo, qual foi o último, o SS, foi o Aloni, eu tenho os dois vídeos aqui do canal do Aloni, um dando tiro até pegar ele, que eu flopei e gastei quase 600 gemas, pra pegar o Aloni no primeiro dia, se eu não me engano, e dando aí, esse planejamento meu, eu consegui, ele com meio de 350 gemas, contando com a restituição, então, fica ligado aí, vou deixar esses dois vídeos do Aloni também, dos cargos, pra vocês queiram ver, tiros, aí, azói, beleza? Então é sobre isso aí, três vídeos de sobrevocações nos cargos, para vocês queiram maratonar nesse feriado. É, vamos lá, nova pele, aqui é a Juni e o Shiryu Divino, eu não sei se é a Juni, mas Little Orange, eu acho que é... Orangue? Ah, não sei como eu pronuncia, é, acho que é a Juni, porque até mesmo ela vai vir com o Shiryu Divino. Shiryu Divino, se não me engano, ela vai vir com alguma forma de evento, ou pechumim, e eles falaram que a Juni será free to play, que inclusive, eu uso muito a Juni, que acompanha meus vídeos da noite, de PVP, sabe que eu uso muito ela, e eu não tenho nenhuma skin da Juni, daí, olha que a Juni tem skin pra caramba aqui no jogo. E no para o próximo aqui, nova loja, se é nova, a gente não teve anteriormente, eu não sei, nunca vi ela, se não me engano, no chinês, mas vai ser um novo, como é que fala, uma nova loja, deve ser Patreon, né? Tem nome de Dola, Dola Story, mas eu não sei o que que é, nem sei se é Patreon mesmo não, só tô deduzindo pelo nome. Reset de cupons pra quem é Patreon também, pra conseguir eventos de gastar cupons, se eu não me engano. Novos eventos. Temos aqui o palco 20 da Medalha do Santo, então vai retornar a Medalha do Santo, né? Que situou isso aqui no lugar da Medalha do Santo, acho que até saiu isso aqui, ó. Vai voltar a Medalha Antiga, tá certo? Temos aí a roda da Infortunia, né? Enquanto eles não venderem o item da roda da Infortunia, é flopado, velho. Aqui, o legal é que quando você roda cinco vezes, só dá pra rodar três vezes no free-to-play. Então tá flopado isso daí, mas enfim. Check Gift Pack, isso aqui é alguma coisa de pacote, eu não sei o que que seria isso. Gato da Fortuna, né? Que vai até domingo, vou rodar o meu no final do vídeo. Skyfall Baú, não sei o que que seria isso aqui também, acho que isso é novo. E vai vir também no dia 11, dia 11 vai ser no sábado 1, que vai aparecer esse evento aqui. Então é um evento extra no fim de semana. Concurso de Energia Infinita. Energia Infinita é aquele PVP, que a gente sempre tem oito de energia com todas as ações. E só que tem o nome concurso. Não sei se vai ser o evento normal, vai ter alguma regrinha diferente. Mais Energia Infinita, aquele evento de PVP, que dá recompensa interessante quando a gente joga aí de times de criancinha, né? Presente de login de aniversário. Então vai ter algum evento igual nós temos aqui de ficar compartilhando, só que você vai ganhando alguma recompensa todos os dias também. Então é da hora, né? Que é só alugar e você vai ganhando alguma recompensa. Talvez deve ter alguma coisinha extra, mas é isso. Ou pode ser aquele que vem aqui e tem missões extras, que dá até criancinha. Se vocês lembram, tem uns que você ganha recompensas extras e libera 4 dias de missões também, né? Pode ser esse aqui é melhor ainda, né? Então vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o que a galera mais curte, né? Um azar. Vamos ter 10 gemas gratuitas por dia. A líquida parece que vai ser durante 7 dias. Deixa eu ver. Presente de login de aniversário, dia 8 ao dia 15. 10 dias vai ser dessa gema aqui. Gema que não dá pra pegar banner, mas dá pra pegar food e upskill da galera que tá na pool. Muito, muito bom esse login. É 70 gemas, né, galera? Treinamento especial da exclamação de Atena. Inclusive eu vou deixar o vídeo da review dele de ontem que eu postei, caso você não tenha visto. Se tem alguma dúvida sobre exclamação de Atena, fica à vontade em ver também. Além do vídeo de gameplay deles, que eu postei no domingo, mostrando estratégias pra vocês utilizarem em PVP, né? Então tem o vídeo da review explicando vantagem e desvantagem, parará pororô. E tem esse outro vídeo complementar. Então tá os 5 vídeos aí nos cards. 3 sobre invocações e 2 sobre a exclamação de Atena. Teremos aí batalha de aniversário. Esse aqui eu nunca vi esse evento. Ele vai entrar... Cara, o evento é grande, hein? O evento vai durar 3 semanas. Evento novo, evento inédito, pelo que parece. Ou poderia ser aquele evento de masmorra que você gasta vigor, né? Nossa, se você fosse ele, seria top. Porque a última vez que veio demorou pra caramba, né? O evento de vigor durou acho que um mês. Cinto comercial, Firefly. Eu nunca ouvi falar desse evento. Também deve ser evento novo. Não sei se vocês souberem alguma coisa aí que eu não estou sabendo. Deixem nos comentários. E benção de renascer. Que é a benção de renascimento, de criar cosmos, tá? Mas agora nós vamos para nossas perguntas, nossas respostas. Mas antes, não esqueçam de deixar aquela moral com o seu like e inscrição. Se possível, compartilhar com a galera aí sobre as novidades. Vamos lá. Haverá outro pacote de 1 dólar ou 90 cupons de volume de habilidade? Aí responderam que esse pacote será disponibilizado de vez em quando. A próxima vez será depois da atualização. Porque até mesmo, se vocês colocarem esse pacote barato demais, a galera não compra os pacotes caros demais. Mas isso prejudica a margem de lucro a longo prazo das vendas dos produtos. Porque eu, por exemplo, sou desse jeito. Tenho alguns produtos que só compro quando está na promoção. Para evitar que isso ocorra. Por isso que existe essa estratégia de vendas, não somente da GT, mas no mercado comercial em geral, tá? Então, é isso. Agora vamos para a nossa segunda minha pergunta. Por que é que o Minus só interrompe o efeito de controle atual quando ele controla um inimigo Minus? Ah, sim, eu acho que é quando o Minus controla outro Minus, aí o Minus não vai controlar outro Minus, senão vai virar um loop eterno de Minus controlando o Minus, né? Mas o Minus quer controlar o outro, aquele Minus para controlar. Porque para quem não sabe, o CR do Minus, quando ele é controlado, ele não fica controlado. Ele literalmente tira o controle daquele alvo e controla quem controlou ele, né? Então o Minus é incontrolável quando ele está com os fios em ação. Referente ao Shura de Capricórnio e Sapuri, temos aqui a nossa Shelby comentando. Ah, Shelby, ela falou que está nas notas de atualização. É, tipo, toda vez que ela fala, né? A maioria das vezes, pelo menos, que eu lembro dela falar, deu certinho e aqui está apenas na abertura do servidor de teste. Então nos próximos dias, quando atualizar o servidor chinês, deve entrar o Shura de Capricórnio, aí todo mundo vai fazer vídeo do Shura de Capricórnio. Se eu tiver disponibilidade para fazer o vídeo, eu faço aí comentando com vocês também o que eu achei do personagem, depois de avaliar ele e ver se consigo as traduções também, né? Se até o momento eu ver os primeiros vídeos e tiver uma tradução. Porque normalmente os primeiros vídeos não têm tradução. Mas se eu pegar alguém que tem tradução, né? Mostra a descrição das suas skills. Aí eu já mando traduzido, se eu conseguir traduzir, beleza? Se não, a gente só manda mesmo aí e a gente comenta junto até saírem os vídeos traduzidos. Então, bora lá. Vamos rodar então o meu gatinho da infortunia, ou não, né? Como eu não vou editar esse vídeo, vamos ver quantos que eu comecei aqui. Estou com 5,9,1. Então, bora lá. Primeira rodada, eu posso conseguir até 8 geminhas. Então, conseguimos 5 geminhas. Hum, interessante. Vamos para a segunda rodada, que eu posso conseguir até 18 geminhas. Eu já estou até sede de cor, né, gente? Consegui 3 geminhas. Parabéns, foi ótimo. Agora nós vamos aqui até 23 geminhas. Aqui eu vou conseguir... Ó, deu boa, deu boa. 19 gemas. Agora nós vamos para o próximo, que eu posso conseguir até 38 gemas. Deu boa. Consegui 22. Quando a gente consegue recompensas boas demais, mais de 30%, né? Nas primeiras, a gente fica triste por causa das últimas, né? Porque a sorte já foi, mas vamos lá. Até 48. Consegui 31 gemas avançadas. Vamos lá, próximo aqui, a gente pode conseguir, posso conseguir, né? Até 58. Já eu ia falar, a gente pode. Até 38. Caramba, veio de novo o bobo. Quanto que a gente conseguiu aqui? 34 gemas avançadas aqui, se eu não me engano. A gente conseguiu aqui, 350? Não é 330. Consegui... Ah, velho. Buguei. 54 gemas? Não, isso aqui eu tenho que confirmar, gente. 54 gemas, eu quase peguei o máximo. Nossa, o gatinho nunca foi tão top, velho. Eu já consegui aqui mais de 100. Eu nem posso reclamar de vir as duas últimas ruim, né? Que normalmente veio 20 e 40. Mas vamos ver se vai vir 20 e 40 novamente. Eu posso conseguir até 88. Vamos lá, posso conseguir... Eu consegui 50, cara. Posso conseguir até 200 e... Esqueci. 228. Agora, 6x5, vamos ver. Oh, consegui 60, né? 60, teve 40 e 60 a última. Tá, a última veio padrão. Caramba, velho. Menos 8, 3, 8. 247. No ano, acho que foi o segundo melhor ano, hein? Será que eles melhoraram o drop rate? Comenta aí embaixo, vamos ver quantos azarados e quantos sortudos que tem. Lembrando que a média, drop, é entre 140, 170, mais ou menos. Não, mentira. Menos de 150 é drop, 150 é 200. É a média. Acima de 200, deu bom. Deu bom. Reclamar aí é inútil, porque você tá acima da média. Eu tô acima da média, então... Meu, deu bom. Então é isso, cavalheiros Amazonas. Comenta aí o que vocês acharam da atualização. Vocês gostaram que o próximo personagem vai ser o Shuler de Capricórnio? Como vocês imaginam que será ele também? E comenta como que foi o seu gatinho da fortuna. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Para mais vídeos, se você tá ligado, vai ter os 5 de cada um dos carques. Esses aí na tela. Valeu e fui! Tchau! Tchau! Amém.